E tudo bem, gente? Vamos pintar gotinhas? Uma dica aqui de dois minutinhos pra vocês. Como que eu fiz essa gotinha? Esse vídeo dessa rosa já tá aqui no canal pra vocês, tá bom? Agora eu vou passar a gotinha, que eu resolvi depois de todo terminado, ó, eu resolvi fazer a gotinha. Então, eu pego um pincelzinho bem miudinho da Condor 421, número 0. Uma isquinha de tinta vinho, que foi a tinta que eu usei pra fazer a sombra da minha rosa. Venho aqui embaixo, ó, faço uma meia lua e aqui em cima, outra, uma pra dentro, que é essa daqui de cima, pra dentro e a outra pra fora, ó. Esfumaço, limpo bem o meu pincel, pego uma isquinha de tinta branca, ó, limpo meu pincelzinho de novo, pra não vir excesso de tinta. Pincel filete. Uma gotinha, duas gotinhas aqui. Olha, é assim que eu faço gotas. Vou fazer mais uma. Vinho, vou fazer uma aqui, ó. Sombra pra baixo. Vou fazer ela mais erguidinha. Uma gotinha, um pinguinho do branco. Pincel filete. E faço um pinguinho aqui, outro pinguinho aqui. Ok? Aqui ficou um pouquinho escuro, ó. Então, eu venho e esfumaço mais um pouquinho. Não pode ficar tão escuro. Beleza, gente? Um beijo da Ju. E até o próximo vídeo com dicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.